Abrimos o aplicativo, ele é muito simples de usar e está tudo aqui dentro que você pode assistir, de graça e também pago, tá? Aqui embaixo vai ter a casinha, do lado da casinha tem a opção agora, quando você aperta nessa opção agora, deixa eu tirar o som, né? Quando você aperta nessa opção aqui de baixo agora, ele já mostra o que está passando na televisão agora, tá? E aí você pode, aí vai aparecer anúncio, né? Você aperta para pular outro anúncio, outro anúncio aperta para pular de novo. Então está passando, eu acho que isso aqui é novela, né? Então está passando aqui um programa na televisão, certo? Bruno, como que deixa em tela cheia? Você dá um, é igual o YouTube, né? Você dá um toque em cima do vídeo e depois aperta nessa opção daqui de baixo, nesse quadradinho. Ó, aperta no vídeo, aperta no quadradinho e aí fica em tela cheia, tá vendo? E aí você consegue assistir ao programa normalmente. Como é que sai da tela cheia? Dá um toque no vídeo, aperta no quadradinho lá de baixo. Aí ele vai sair do modo de tela cheia, tá bom? Então para você entrar na tela cheia e sair, é do mesmo jeito. Dá um toque no vídeo e aperta no quadradinho que vai ter aqui embaixo, certo? Então é assim que você assiste. Então, só com o que eu já ensinei agora aqui, instalar o aplicativo, fazer a sua conta e apertar nessa parte aqui de agora, pronto. Você já consegue assistir o que está passando na televisão agora, tá vendo? Ah, Bruno, por que ele pede a localização? Para ele saber em qual região você está. Por que não tem os jornais locais? Por exemplo, aqui em Minas tem o MGTV. Se não me engano tem o MGTV1 e o MGTV2. Um é de manhã e o outro é a tardezinha, né? Então, aqui vai aparecer o que está passando na Globo, nesse caso, na sua região. Por isso que ele pede acesso à localização, tá bom? E então, aqui eu consigo acessar a Globo agora. Bruno, tem como assistir mais coisa? Tem. Aqui embaixo você tem mais conteúdos, ó. Então, tem Globo News, tem Sport TV, Sport TV 2, para quem gosta de futebol principalmente, aqui ó. Multishow, tá vendo? Ah, Bruno, isso aqui é tudo de graça? Não. Então, essa é a grande questão. O que está aparecendo aqui embaixo, são todos os canais da Globo. E se eu quiser ver as opções gratuitas? Aí você aperta aqui em gratuito, tá? Aperta aqui nessa pílulazinha aqui, escrito gratuito. Agora sim, vai aparecer somente opções gratuitas, tá? Então, Futura, se você apertar aqui em cima, ele já mostra o que está passando aqui na Futura. Se você subir, ó, tem G-Fest, Campeonato Brasileiro Série B. É o que está passando aqui, né? Acho que está errado isso aqui, não. Campeonato Brasileiro Série B, mas o que está passando é tipo Olimpíadas, né? Enfim, aí você sobe, tem Cozinheiro em Ação, aqui, ó. Programa, né, chamado Cozinheiro em Ação. Certo? Então, aqui você tem todos os programas, CBN. Na verdade, são poucas opções de graça, né? De programação ao vivo, vamos dizer assim. Nós temos a Globo Normal, Futura, G-Fest, CNB São Paulo, CNB Rio e essa que está passando agora, que é Receitas. Então, são uma, duas, três, quatro, cinco, seis opções de emissora ali, de programação ao vivo, gratuita. Tá bom? Bruno, se eu quiser assistir outra coisa. Então, vamos supor aqui no Todos, ó, eu tenho Globo News, eu quero saber o que está acontecendo na política. Ah, eu quero ver o que está acontecendo no futebol. Eu quero ver se o meu time está ganhando. Então, todos esses programas aqui embaixo, você precisa fazer uma assinatura, precisa pagar uma assinatura mensal para ter acesso. Quando você aperta aqui, por exemplo, para assistir o Esporte TV, ele vai aparecer, ó, conteúdo exclusivo. Então, sempre que você vê conteúdo exclusivo, significa o quê? Que você precisa realizar um pagamento para assistir aqui a emissora. Bruno, não quero realizar pagamento nenhum. Então, tudo bem, você aperta aqui embaixo no botão voltar e aí você volta para a lista ali de programas disponíveis, tá? Aqui está falando, ó, assinar agora Globo Play por apenas 12 vezes de 14 reais. Assinando o plano anual, você divide, enfim, aí aqui já tem a propaganda. Se você achar que vale, vem cá, aperta Assine já e vai aparecer a tela para você realizar o seu cadastro, colocar o seu dado ali do cartão de crédito e fazer a sua assinatura. Igual Netflix, igual Prime Video, do mesmo jeitinho. Apareceu a propaganda, vou fechar a propaganda, tá? Beleza, Bruno, então, para assistir a transmissão ao vivo é isso. Acabei de mostrar. Você aperta aqui embaixo na opção agora. Apertem agora. E aí vai aparecer o que está passando na transmissão ao vivo mesmo, ok? Então, nesse caso aqui, parece que já começou o Jornal Nacional, né? E aí você pode subir a tela, apertar aqui em gratuitos. E aí você tem acesso a outros canais aqui, beleza? Então, para assistir o que está passando agora é isso. Quando eu falo agora, é agora na televisão, né? Isso aqui, se você ligar a televisão, é o que está passando na televisão também, tá? É o que está ao vivo na Globo, sabe? Então, é o que está passando aqui agora, tá? É o que está passando aí? Obrigado.